Feliz dia das mulheres, eu pensei em chegar aqui e pedir desculpa por todo cara escroto que já passou na tua vida, mas não. Eu não vou pedir desculpa pelo seu ex que vazou seus vídeos íntimos, não adianta esse falso arrependimento e os danos causados pra sempre na sua vida. Eu não vou te pedir desculpa pelo cara que te assediou na rua, ele tá errado e você não deveria se preocupar com a roupa que você sai de casa. Eu não vou pedir desculpa pelo seu tio ou familiar que abusou de você dentro da segurança da sua própria casa, como isso te afeta, como isso influencia as suas relações pessoais. Eu não vou pedir desculpa pelo seu chefe que tentou fazer um teste do sofá com você, ele sabia que aquela vaga era o sonho da sua vida, como você vai continuar trabalhando nessa empresa? Eu não vou pedir desculpa pelo político que vota pautas machistas, ele sabe o que ele tá fazendo e ele sabe que não deveria acontecer isso. Eu não vou pedir desculpa pelo cara que te engravidou e sumiu, agora ele tá lá enganando outra mulher e você tá aí batalhando pra criar seu filho. Eu não vou pedir desculpa pro cara que te acha incapaz, que acha que você deveria ganhar menos ou que existem profissões que não deveriam ser pra mulheres. Eu não posso pedir desculpas pro cara que te estuprou, que falou que você tava bêbada ou que colocou alguma coisa na sua bebida, só pra conseguir ser nojento e repugnante. Aliás, eu não vou pedir desculpa pra nenhuma pessoa que usa o MAS. Ah, mas estava bêbada. Ah, mas estava andando sozinha na rua. Ah, mas estava pedindo. Ah, mas estava de roupa curta. Ah, mas não se dá o valor. De mais em mais, o Brasil registrou quase 67 mil casos de estupro em 2018. A idade dessas vítimas, quase em sua maioria, mulheres de 5 a 17 anos. E não é apenas violência sexual, também violência psicológica e física. O número de feminicídios aumentou 7% no último ano aqui no Brasil. As mulheres estão morrendo. Basta. Então eu não vou pedir desculpas aqui. Eu vou pedir justiça. E que a cada dia mais mulheres consigam denunciar os seus agressores. E que a cada dia mais homens paguem por não terem respeito, amor e compaixão com o próximo. Eu vou pedir que a cada dia mais homens denunciem seus colegas de trabalho, seus amigos e seus familiares. Não fiquem quietos. Quietos, nós somos cúmplices. Quietos, nós somos coniventes. Quietos, nós somos culpados. Quietos, nós somos culpados. Obrigado.